É Berto, o noivo, que me amaram? Eu sim, Malvina. Estou muito satisfeito. Partido melhor que meu neto, não é? E haveria de ter? As nossas fazendas fazem de vida as minhas amazas de Coronel Amantes. Quando eu morrer, tu junta a tua herança com a de Berto. Imagine, Coronel, vai ficar um fazendão, ô mundão. É bom que sou, né? Então é um negócio. Sim, todo casamento é um negócio, Malvina. Eu não sei por que eu permiti seu namoro com aquele professor. O cabrão tem onde cair morto, mas Berto, Berto, Berto é diferente. Berto é diferente. Vamos, Marialva, sirvar alguma bebida, vamos comemorar. É hora de comemorar. Eu não tenho nem festa de noivado. O caralho tem que encher os olhos da cidade. Eu compro uma linda aliança, Malvina. Eu não me caso, mas tu é nunca. Não é o quê? Eu lhe tenho desprezo. Tu desgraçou tua noiva. Lindinalva cedeu, foi por que que isso? Eu sei muito bem a história. Ela perdeu os pais num acidente, não foi? Ficou sem dinheiro nenhum. E tu se aproveitou do desamparo dela. Se ela cedeu é porque não prestava, não servia pra mulher de Berto. Dona Dorota, ela não cedeu. Ela foi seduzida. Que conversa é essa, Malvina? Ouça bem, Malvina. Caso mais Berto e daqui a alguns anos ninguém vai mais lembrar dessa moça. Eu não vou me esquecer nunca. Ninguém nessa cidade deu guarida a ela. Nem maninha. Deixou que ela viesse aqui pra limpar a casa. Minha filha, ia ser ruim pra tua reputação. Eu sei. As pessoas nessa cidade são mesquinhas. Respeite, Malvina. Não gosto do que está falando. Deixe, coronel Melk. Mulher assim mesmo. Cheia de sentimentos. Por isso que precisa de um marido. Que lhe indique o que devo ou não fazer. Eu não preciso que ninguém me diga o que fazer. Muito menos tu, que jogou tua noiva no batacão. Jesus, Maria José, Malvina, não fale nesse antro. Moça de bem, não devia eu nem saber que o batacão existe. Toda moça, toda mulher nessa cidade sabe muito bem onde fica o batacão. Pois é pra lá que vão os noivos, os maridos, toda noite. Berto, inclusive, não sai de lá. Eu tenho direito. Eu sou homem. Então vai pra lá. Vai pra lá. Vai pro diabo que te carregue! Malvina! Respeite Berto, tu vai casar mais ele. Eu não me caso com um homem que não respeita o sentimento de uma mulher. Não me caso com um homem que quer mandar em mim. E digo mais. Se me obrigarem, me arrastarem até o altar, na hora do sim, eu digo não! Eu aqui não caso mais tu! Porque eu não gosto de mulher com o nariz empinado. Eu quero uma mulher que obedeça. Até mais ver! A filha não serve pra meu neto. Pelo rumo que vai, talvez não sirva pra homem nenhum. O que veio eu indo pra... Pra me desrespeitar dessa maneira, Malvina? Eu não vou viver debaixo do tacão de alma nenhum, meu pai. Nunca. Fui eu que escolhi o noivo. Fui eu! Tu vai ter que aceitar. Meu marido, depois quando todo mundo se acalmar, o acordo pode ser retomado. É isso sim! Tá tudo acertado, tu vai aceitar! Tu vai aceitar! E agora tu vai comigo lá, pedir desculpa! É nunca! Eu não me caso mais perto, porque eu ia marcado! Melqui! Tu vai me obedecer! Tu vai me obedecer! Eu não vou me casar com um homem que eu não amo, meu pai! Não, Melqui! Não, meu Deus! Tu vai me casar! Não, 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 filha! Melqui! Melqui, não, não! Pega a boca! Isso é culpa sua! Muita sua, Marielma! E não saiba educar sua filha! Perdão! Perdão!